Ainda sobre rachas, a Polícia Civil pediu a prisão do motorista envolvido no acidente, que resultou no atropelamento de um casal na madrugada do dia 2 deste mês, no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. A representação foi encaminhada nesta sexta-feira, dia em que Tiago Beltrano foi indiciado por duas tentativas de homicídio qualificado. O motorista prestou depoimento por cerca de uma hora e meia na tarde desta quarta-feira. Para a polícia, o depoimento dos PMs que estiveram no caso comprova a participação do dono do áudio em um racha, que ainda reforça que Tiago Beltrano estava dirigindo o veículo. Na segunda-feira, o homem que estava na carona do veículo afirmou que o amigo estava na direção. Além dos policiais, uma viatura da EPTC também estava no cruzamento das ruas Doutor Timóteo, com a 24 de outubro. Os agentes de fiscalização de trânsito teriam visto racha e se deslocado até o ponto do atropelamento. Por isso, eles também devem ser ouvidos. Um outro taxista vai prestar depoimento.